A VOLTA DO RESTAURANTE DURSC E antes de começar o Bate-Papo com o Júnior, nós vamos a Brasília com José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Uma nova pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte mostra que 8 entre 10 brasileiros acham que a presidente Dilma Rousseff não sabe enfrentar a crise. 70% da população consideram o governo ruim ou péssimo. Resultado estável se comparado com o levantamento feito em julho, que apontava 70,9% de rejeição. A desaprovação ao desempenho pessoal da presidente chegou a 80,7%. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, responsabilizou a crise econômica pela má avaliação do governo. O governo confirmou um rombo recorde no orçamento de 2015. Foi o segundo ano consecutivo que as contas fecharam no vermelho e foi também a segunda revisão de meta para este ano. Agora, a equipe econômica prevê um déficit de quase 1% do PIB, o que equivale a um rombo de quase R$ 52 bilhões. Quando o orçamento foi aprovado, a expectativa era de um superávit de R$ 66 bilhões. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, defendeu que a CPI que investiga fraudes na Receita Federal apure também as denúncias de venda de medidas provisórias com incentivos fiscais. O senador disse que o Congresso vai melhorar o sistema de avaliação das MPs. De acordo com o Renan Calheiros, a CPI do CARF, criada para investigar denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, deve ampliar os trabalhos para investigar o caso. O presidente da comissão, o senador Ataídes Oliveira, que é do PSDB, também defende a ampliação. De acordo com a Operação Zelotes, da Polícia Federal, pelo menos duas medidas provisórias editadas no governo Lula com benefícios fiscais, teriam sido negociadas com empresas mediante pagamento de propina. Entre os suspeitos estão Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Terminou o prazo que os empregadores tinham para fazer a inscrição no programa E-Social, o chamado Simples Doméstico. O E-Social unifica todos os benefícios da categoria. A ideia é garantir os direitos dos trabalhadores e facilitar a vida dos patrões com uma guia única de pagamento. Depois de estar inscrita no sistema, o empregador terá que informar todo mês os dados sobre a jornada do empregado para emitir o boleto de pagamento. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos aos estudos da rede CNT em Curitiba para a sequência do Jogo do Poder. Hoje com o Júnior Dursky. Bom, você já esteve aqui, já contou a tua história, já falamos bastante de como começou. E a tua operação toda, tanto no Dursky antigo quanto no Madeiro, tinha uma característica. Que é aquela característica do jeitão da terra. É uma coisa internacional, tem esse conceito, mas não perde essa característica. Você preserva isso. No restaurante Dursky, o antigo, a proposta de menu era muito ligada a isso. Era a origem. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que começou o restaurante, a proposta original. E aí, depois vamos desdobrando aí, que você nos conte também, que é do Dursky que sai o hambúrguer do Madeiro. Exatamente. É uma satisfação estar aqui novamente. É sempre muito bom estar junto com você. De qualquer maneira, quando a gente abriu o restaurante em 1999, a ideia era ter um restaurante da minha família, com as receitas da minha mãe, das minhas avós. Eu sempre tive muito orgulho de ser polonês e ucraniano. Achava que Curitiba tinha que ter um restaurante eslavo de polonês e ucraniano. E aí, que eu fiz o restaurante, até porque meu trisavô foi o primeiro imigrante polonês a emigrar oficialmente no Brasil. Isso lá nos idos de 1850, Jerônimo Dursky. E aí, sempre achei, sempre gostei muito desse lado polaco meu aí. Mas tem nome de rua em Curitiba. Tem nome de rua. Eu nasci em Prudentópolis, no interior. Aí, para você ter uma ideia, uma grande parte ainda da população, a língua mãe em Prudentópolis continua sendo ucraniano. Nas linhas, no interior, ainda a primeira língua é ucraniano, depois que você aprende a falar português. Então, é uma cidade que tem, que conserva muito as raízes e as tradições. E eu sou muito isso, né? Sou muito das comidas da família, do pirogue. Você aprendeu a fazer comida com o teu pai, que era churrasqueiro, e com a tua mãe, que era... É, o meu pai era um exame, essa dor de carne. Ele era muito bom em carne. Então, eu aprendi a carne com o meu pai. E as receitas polonesas, ucranianas, com a minha mãe. Então, o pirogue, o frango que é, o roloptique, aquela charutinha do repolho. Enfim. E agora, depois que a gente reabriu o restaurante, eu estou voltando mais ainda às raízes. Como deixando o restaurante muito mais parecido com aquele que eu inaugurei lá em 1999, há 16 anos atrás. Então, essa é a proposta. Por mais que a gente tenha esse cardápio super internacional, que são os filés mignons, o caná, que é o confie de pato, o foie gras. Agora, você fechou. Fechou, não. Você não falou para ninguém que fechou. Um belo dia, o restaurante estava de portas fechadas. E a impressão que eu tive, que eu vou muito lá, foi de que você tinha uma namorada e resolveu dar um tempo. É mais ou menos isso? É, foi exatamente isso. Na verdade, eu dei um tempo, eu acho que esse tipo de restaurante de alta gastronomia, um restaurante de excelência, aquele, esse tipo de restaurante é um restaurante de celebração, não é um restaurante para você ir todo dia, evidentemente. Então, você tem que estar muito bem, você tem que estar muito empolgado, eu tenho que estar empolgado, eu tenho que estar animado. É uma coisa muito mais arte do que trabalho puro, sabe? Então, chegou num momento que eu não estava tão feliz mais com o restaurante, eu não tão empolgado com a cozinha em si. Com a maneira de trabalhar com esse tipo de restaurante. Até por conta do meu envolvimento em toda a expansão da Rede Madeiro, que a coisa cresceu muito, eu acabei puxando mais para o lado empresário. Mas sabia que, senti que eu não poderia fazer com o restaurante Dursk, simplesmente um negócio, simplesmente um business. Eu prefiro fechar, dar um tempo, me recuperar como chefe. Esse tempo na relação demorou um ano e meio para reformar, deve ter, nós temos imagens, inclusive, vamos soltando aí durante a tua fala. Demorou um ano e meio essa reforma. Pois é, mas é isso, você tem que ter certeza que você gosta mesmo, que você está, que voltou a paixão, que você está apaixonado e aí volta. E ficou com um padrão clássico, internacional, mas o cardápio continua com aquele conceito. Continua, então o restaurante é lindíssimo, luxuoso, a Kathleen, minha esposa e minha arquiteta, fez de novo um trabalho fantástico, foi só uma repaginação. O restaurante já era muito bonito, nós fizemos mais uma adega, temos três agora. A grande mudança foi na cozinha, a gente derrubou tudo, porque já tinha 15 anos a cozinha, a gente pôs toda abaixo a cozinha, fizemos uma cozinha nova, muito mais funcional, que tem mais tecnologia, quando a tecnologia vem para me ajudar na qualidade, se a tecnologia vier só para me facilitar, como um micro-ondas faz, eu não quero, mas tem muita tecnologia hoje de fornos, de fogões, que pode ajudar muito. Então a grande mudança foi na cozinha. E o salão, a gente deu uma repaginada, trocou o carpê por piso de madeira, que é aquela coisa de deixar sempre novinho. Mas o restaurante voltou muito clássico de novel, é exatamente no que eu acredito em termos de culinária, no clássico. Agora, o carro-chefe é a cara do Júnior Dursk, o prato. É, o carro-chefe, assim, a gente tem o menu degustação, não é menu degustação agora, o banquete eslavo, quer dizer, é aquela coisa de a gente botar na mesa um monte de pratos, que nós temos o pirogue, que nós temos o leitão assado no forno, que nós temos a salada russa, nós temos o frango kiev, o rolopti, que é aquele charutinho de repolho com carne moída, arroz e carne moída, quer dizer, é coisa bem polonesa, ucraniana. E bastante comida, que é uma das suas reclamações. Com o restaurante é você sentar para comer e não comer. É, com todo o respeito a todas as cozinhas que existem, eu não sou adepto à comida de pedacinho, sabe? Aquela coisa pequenininha, minimalista. Eu gosto de prato grande, prato cheio, fumegante, que tenha muito cheiro, uma taça de vinho na frente, bem cheia, quer dizer, essa é a minha pegada, esse é o meu jeito. Legal, vou ter que chamar o intervalo, então vamos brindar aqui a volta do Dursk. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o Júnior Dursk. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Júnior Dursk. Bom, esse restaurante, o Dursk é a origem de tudo. O Madeiro transformou-se nessa potência nacional a partir das experiências que você teve no Dursk. Como é que foi isso? Como é que você descobriu que dava para fazer um... É, quando eu fiz o restaurante Dursk, eu fiz naquela ignorância que as pessoas fazem no restaurante, achando que restaurante é uma coisa fácil, que restaurante dá muito dinheiro. Enfim, eu fiz o restaurante que também eu gostava de cozinhar, eu morei na Amazônia há 15 anos e cozinhei durante esses 15 anos para eu comer bem e peguei o jeito, peguei a habilidade lá. E aí, quando eu abri o restaurante, eu abri mais por diversão, mas diversão achando que o negócio era fácil. Vi que não era fácil, fiquei com... abri em 99, aí em 2005 eu abri o Madeiro. Já entendia bastante de restaurante, evidentemente, já tinha 6 anos. Porque o Madeiro é uma coisa diferente, veio com um conceito diferente, está aí expandindo. Recentemente estive em Brasília, vi o Madeiro no Pátio Batel em Brasília, espetacular. A história do sanduíche, como é que é? Eu sempre gostei muito de cheeseburger, desde o tempo que se chamava x-salada. Eu ia para Ponta Grossa, saía de Prudentópolis de ônibus para comer um x-salada em Ponta Grossa. E voltava embora que tinha na rodoviária. Eu sempre gostei muito, mas eu sempre gostei, a minha maior habilidade na cozinha é com carnes. Meu pai era muito bom nisso. E o meu pai... nós chegamos a uma época que meu pai estava mais animado na cozinha, nós chegamos a comer churrasco sete dias na semana. Tipo, todos os dias da semana ele fazia churrasco. Quer dizer, principalmente quando ele pôde se aposentar e deixou o negócio para nós, da madeireira, eu e meu irmão tocava. Então, o negócio dele era fazer churrasco e tomar cerveja. Então, nós comíamos churrasco todo dia. Ele gostava muito e a habilidade dele era muito boa. Eu aprendi muito com ele nesse lado. Então, a minha habilidade principal é churrasco. E aí, como eu gostava muito de cheeseburger, eu fui fazer um cheeseburger com a pegada de churrasco. Quer dizer, não com a pegada de bife, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente faz... o nosso hambúrguer é feito na churrasqueira e não na chapa. Então, até então, só se fazia na chapa, fritava o hambúrguer. Nós passamos a fazer ele engrenhado na churrasqueira. Então, aí que nasceu o madeiro com cheeseburger com cara de churrasco. Quer dizer, esse foi a grande mudança. E aí, então, a cara de churrasco que nós temos, além de tudo, no pão. A gente sempre comeu churrasco na minha casa, mas sempre com pão. Não era churrasco no norte, quando nós estávamos lá, nós comíamos churrasco com mandioca ou arroz. E aí, nós comíamos com pão. Então, o cheeseburger nosso é com essa pegada. Agora, você tem uma característica que é a seguinte. Você é empresário, porque o madeiro transformou num grande empresário desse segmento. Mas, ao mesmo tempo, você é chefe. E você come o que você faz. Exatamente. Como é que compatibiliza isso? Porque o chefe vai sempre querer o melhor, comer o melhor, fazer o melhor, porque é uma arte. E tem o empresário, que tem toda aquela operação que tem que dar resultado. Exatamente. Mas, eu tenho certeza, tanto como chefe, quanto como empresário, que o madeiro tem os clientes que tem, e nós atendemos hoje 600 mil pessoas por mês, tem essas 600 mil clientes por mês por conta da qualidade única e exclusivamente. Qualidade é o negócio no ramo do restaurante. Você consegue manter a qualidade do madeiro num container? Nós temos, inclusive, imagem de container. A gente consegue. Nós fizemos uma fábrica em Ponta Grossa agora, que a gente inaugurou há dois meses atrás. A fábrica é uma coisa maravilhosa. É onde a gente faz, tem toda a melhor tecnologia que tem no mundo hoje. Para ter uma ideia, nós temos uma máquina para fazer um burger que ela reproduza o movimento das mãos em termos de quanto ela aperta a carne moída, em quanto ela aperta. Quer dizer, eu não quero, ela não compacta muito. Ela reproduz o movimento das mãos de como eu fazia lá no início na mão. Super artesanal. Essa máquina veio da Holanda, nós pagamos uma verdadeira fortuna para os holandeses para desenvolver a máquina, enfim. Mas a gente faz tudo em Ponta Grossa e distribui para os restaurantes. Então, nós controlamos a qualidade num lugar só. Se eu fico num lugar só, eu controlo toda a qualidade. E nos restaurantes, a gente tem um time de supervisores, de inspetores, de treinamento muito forte, muito forte e todo mundo é muito comprado com a ideia. Qualidade é o nosso negócio. Tem que ter qualidade, tem que ter qualidade. Então, todo mundo no Madeira, os 2.300 funcionários que nós temos, são desesperados por qualidade. Eles sabem, o negócio é qualidade. Tipo, nada mais interessa. Dinheiro no nosso caso, lucro no nosso caso, é consequência da nossa qualidade. Agora, você, aqui na unidade de Curitiba, lá, a original, onde está o Dursk, tem uma passagem do Dursk para o Madeiro, que é uma adega. Isso já é uma coisa interessantíssima. E a outra é, você criou também uma outra situação lá que não é normal, que é ter lá um espaço para a criançada. Porque a criança vai, tem que se brincar, fica brincando no salão. Então, em que medida isso impacta na cabeça do cliente que vai lá? É, o que a gente faz, ou pelo menos tenta fazer, é o melhor possível para o cliente. Quer dizer, então, em termos de vinho, é uma coisa que a gente faz muito investimento, muito estudo, muita... Sabe, a gente está sempre procurando melhorar no vinho, agora nós fizemos a nossa terceira adega. A gente tem ganho aí, no Brasil inteiro, em todas as publicações aí, que a gente tem conhecimento, a melhor carta de vinhos do Brasil, que é a do Madeiro. Nós temos imagem da adega aqui. O que mudou na adega? Mudou o salão, mudou a cozinha e mudou a adega? E mudou a adega. A gente, além de ter dado essa repaginada na adega, de ter deixado tudo novinho, a gente fez mais uma adega. Porque nós não tinha mais... Essa é a passagem dos dois restaurantes. Essa é a adega que é a passagem dos dois restaurantes, né? Então, essa é a adega número um, depois nós temos a número dois, que é a adega blindada, que você sabe, você conhece bem. E depois nós temos agora a adega nova, que é uma adega maior, que tem mais estoque. Então, nós temos mais organização na onde estão os vinhos, a gente consegue fazer, achar o vinho para o cliente mais rápido. Porque não é fácil, você imagina que nós temos quase 2.500 rótulos, quase 2.500 vinhos diferentes um do outro. E você tem que, quando o cliente pede, você tem que ser rápido, ir buscar no lugar certo e levar para a mesa. E há o espaço Kids que a gente tem, que a gente tem um espaço para as crianças, também pensando no conforto daqueles que têm criança e que têm onde deixar os filhos aí enquanto estão jantando, estão tomando vinho. Tanto quanto aquelas clientes que não têm criança e que a gente tira a criança do salão e deixa num outro espaço. A criança, quando desce para esse espaço aí que nós estamos mostrando agora, ela fica lá, tem gente cuidando. Tem, tem uma monitora que cuida, elas jantam aí se você quiser.